Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchaliã, dirigente do Templo de Umbanda Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, acabou de chegar, caiu de paraquedas, gratidão e já te peço uma oportunidade. Clica aqui embaixo, aqui embaixo, em algum lugar, no inscrever-se e já vim fazer parte aqui da família Devaneios, é muito importante para o nosso trabalho. Assim como, na sequência que você se inscrever, deixar aquele like para a gente, que é super importante. Depois, no final do vídeo, não gostou? Dá o dislike, tira o like, não sei, aí a decisão é exclusivamente tua, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui embaixo, tanto no primeiro comentário fixado, quanto no Mostra Mais, tem nossas redes sociais, as formas de contato conosco, tem o endereço do terreiro e os dias e horários de gira, tá? Nossas giras são todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Nosso terreiro fica lá no Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. Tá tudo aqui embaixo, no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado. Segue a gente no Instagram, é super importante que você siga a gente lá no Instagram, acompanhe os movimentos. Hoje mesmo eu postei uma foto explicando as entidades que fazem parte da nossa raiz de Umbanda, lá atrás, da nossa ancestralidade. É super legal, muito conteúdo bacana e interessante. Pois bem, qual que é o tema hoje, feita essa intro, né? Qual que é o tema do nosso vídeo de hoje? Em que momento que termina o preceito? Como é que funciona isso? Então, o primeiro de tudo, o que é o preceito? E qual que é a importância do preceito? Antes, durante e depois da gira, que é onde a gente vai tocar aqui no assunto. Bom, o preceito, em poucas linhas, ele consiste em você se abster de algumas coisas no dia de gira, 24 horas da gira. Então, via de regra, no nosso terreiro, como é que funciona? Você se abstém de bebidas alcoólicas, de qualquer elemento, de qualquer comida que tenha carne, então, bife, frango, peixe, salame, mortadela, presunto, não importa. Ai, mas é peito de piru. Matou o bicho. Matou o bicho, você não come no dia de gira, nas 24 horas que antecedem a gira. E relações sexuais. Então, via de regras, o preceito maior é esse. É óbvio, né? O adequado é que no dia de gira, antes, você tente manter seus pensamentos elevados, não se envolva em conflitos, confusões, o que quer que seja. Mas, então, via de regra, o preceito é esse. Tem terreiros que entendem que você pode comer a carne, normalmente, a abstência só de bebida alcoólica e de ter a relação sexual, e aí, tudo bem. E está perfeito, cada terreiro entende de uma forma o preceito. Mas, no nosso terreiro, o preceito é esse. Sem carne nenhuma, sem bebida alcoólica e sem relações sexuais. Come um pãozinho com queijo, faz um ovinho mexido, está tudo certo. Por que que isso é importante? Então, vamos lá. Vamos, primeiro, contextualizar. O preceito é importante porque ele te mantém, o objetivo dele é te manter na tua vibração natural. Na tua vibração natural. Então, quando eu ingiro bebida... Está certa essa palavra? Bebida alcoólica? Primeiro, eu atraio espíritos afins a essa bebida alcoólica. Normalmente, espíritos obsessores. Segundo, eu tenho um desalinhamento natural, porque a bebida alcoólica tem essa função. Ela deixa a gente um pouco atordoado. Então, te tira do eixo. Não é bom. A carne. A carne, por mais processada que seja, é irrelevante isso. Teve ali a morte de um animal. Teve o sofrimento de um animal. Então, não são poucos os relatos que a gente vê. Eles sabem que estão lá na fila para serem sacrificados. Enfim. Então, também por conta disso. E a relação sexual, por motivos óbvios. Mas você pode falar, mas é tão lindo. É uma coisa, é o amor, é o casal. Concorda. É o amor, é o casal. Perfeito. Mas, para não haver a troca de fluidos. Para não haver a troca de vibração ali do casal. Lembra que eu falei? Para cada um estar na sua vibração natural. É assim que funciona o nosso preceito. E por que é importante estarmos na nossa vibração natural? Também é muito simples. Porque, quando eu vou para uma... Quando eu me preparo mediunicamente para ir para uma gira, eu tomo meu banho de ervas, eu faço o meu equilíbrio, eu faço uma oração. É uma forma de eu expandir o meu campo vibracional do Renato, para que eu ofereça, assim, mais campo, para que a espiritualidade, para que as entidades que me amparam possam se manifestar, possam, de fato, encontrar em mim um bom campo para trabalhar, para me envolver, para que a incorporação seja o mais perfeita possível, por falta de uma palavra melhor. Esse é o objetivo. Uma coisa importante que você deve saber. No ato, no momento em que você incorpora, porque aí você pode falar, ah, mas muitas vezes, no ritual, na própria ritualística de umbanda, existe um pouquinho de ingestão de alguma bebida alcoólica, ou então tem a troca de alimentos, e aí o alimento pode ter um peixe, alguma coisa, então aí quebra o preceito? Não. Eu te explico. Quando você incorpora, naquele momento da incorporação, já houve uma quebra de preceito. Porque ali você não está mais na sua vibração natural, você já está na vibração da entidade, de um outro ser, mais supremo, mais divino, muito mais evoluído, mas você já saiu da sua vibração natural. Então, naquela hora, o preceito já foi quebrado. Mas, só que não. Então, tudo que é utilizado naquele momento, existe o teor religioso, ou seja, existe a manipulação energética daqueles elementos que serão ingeridos eventualmente. Então, legal, você está me falando que na gira pode acontecer. Bacana. Ou seja, eu posso entender que acabou a gira, cara, eu posso ir para o boteco, posso ir curtir, posso ir para uma balada, posso ter relações com a minha mulher, posso o que eu quiser. Não. Não. Não, e eu explico o porquê. Vamos fundamentar esta questão. No momento, ali, no momento da gira, esse momento é sagrado. Então, diversas coisas estão acontecendo ali. Mas você, médium, é importante saber que naquele momento, o seu fluido vital, o teu preceito, a tua vibração, está sendo utilizada por um corpo celeste, por uma entidade, pela própria espiritualidade, para que ele consiga ter sucesso no trabalho que está sendo realizado ali no terreiro. O trabalho de amparo, de auxílio, de caridade, de encaminhamento dos espíritos, tudo aquilo que acontece na gira e a gente nem está sabendo. Descarrego, enfim, aquela limpeza energética. Quando a gira termina, tem até um vídeo no canal que eu falo isso. Quando a gira termina, termina a gira material. A gira espiritual não termina. Ela continua. Ela permanece. O que você quer dizer com isso, Renato? Eu quero dizer que as entidades que nos amparam, elas continuam utilizando o nosso fluido vital por um período, porque, por mais que nós tenhamos terminado e encerrado os trabalhos materiais, o trabalho espiritual permanece. Porque é a hora que fizemos isso na gira. Agora a espiritualidade vai ter que pegar tudo isso e encaminhar, direcionar, limpar, quebrar a demanda, fazer o que tiver que ser feito. E para isso, eles se utilizam do nosso fluido vital, denso, pesado, terreno, para que eles tenham mais facilidade para decantar, esgotar todas essas questões e resolver as questões terrenas. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, no nosso fundamento, no nosso fundamento, é fundamental que você se mantenha em preceito. Naquele dia, à noite, vai para casa, toma um banho, dorme. Vai para casa, come um negocinho, dorme. Ah, posso comer um lanchinho carne? Pô, precisa mesmo? Jura? É ali, você vai dormir. Você não consegue tomar um cafezinho, um pãozinho com queijo e ir dormir? Reflita. Achei assim, é uma questão de bom senso, é só isso. Essa que é a grande questão. Agora, é claro, se você... Ah, eu tenho uma dieta específica por conta de uma debilidade, de uma questão física. Aí, nem se questiona. Olha, eu preciso comer a proteína do animal todos os dias, o médico passou... Aí, não se preocupe. A própria espiritualidade sabe disso e respeita essa questão. Então, não se preocupa com essa questão. Come, fica à vontade. Comunica para o teu dirigente e só. Seja feliz, tranquilo. Agora, fora isso, para quê? Ah, não, eu não resisto. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que tomar uma gelada, eu tenho que ter relação com a minha mulher. Cara, jura? Você está nessa fase? Você não consegue segurar ali horas? É uma questão de reflexão, de reforma íntima. É uma questão de evolução. Ah, Renato, você está falando isso como se todos os seus filhos fizessem exatamente isso e você tem certeza que eles fazem. De fato, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu acredito em todos eles, todos os meus filhos, e eu os meço naturalmente com a minha régua nesse sentido, porque eu sei que eu não faço. Eu sei que eu passo para eles que não é para fazer, então eu acredito que eles não façam. Agora, se algum deles fizer ah, eu vou ficar sabendo, pode ser que eu nunca fique sabendo, mas eu durmo com a minha consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor. Já esse filho, não importa. Por isso que eu acredito que todos cumprem o nosso regramento da forma adequada. Ah, mas eu não faço. Agora que você falou, ferrou. Não, é só o momento de reavaliação. Coloca, vai para o trilho, vai para o eixo de novo. É simples assim. Não tem dor de cabeça. Mas sim, eu acho que é fundamental e agora está explicado os motivos que me fazem acreditar. E aí, pode reparar, só para finalizar, que muitas vezes a gente chega em casa de uma gira, a gente está esgotado fisicamente, né? E aí, quando a gente dorme, a gente acorda muito bem. Parece que a gente, nossa, parece que a gente está ai, que nossa, me sentindo muito bem. É isso. Por quê? A gente está esgotado porque a espiritualidade continua utilizando a nossa matéria, o nosso fluido. só que ela repõe tudo isso com muito mais força, com muito mais amor do que a gente pode imaginar. E quando a gente acorda no dia seguinte, estamos ótimos, perfeitos, e é isso que importa. Espero que tenha ficado esclarecida essa questão. Em caso de dúvida, deixa aqui embaixo que a gente comenta sobre o assunto e também aproveita para te convidar a deixar aqui embaixo como é que é na tua casa. O preceito é esse mesmo? É diferente? o que é exigido? O que não é? Vamos debater. É sempre interessante essa troca respeitosa de informação. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.